Olá, sou Luiz Carlos Marques Cardoso, da cidade de Paramirim, Bahia. Esperamos que os políticos e a população em geral criem o gosto pela preservação do meio ambiente. Necessitamos preservar nossos rios, nossas matas, nossos animais e o ar que respiramos, pois, sem o meio ambiente equilibrado, a vida humana perecerá.